Meu coleiro saiu de muda, e aí? Eu continuo em kart ou eu paro? Isso e muito mais hoje aqui no canal Wagner dos Coleiros Hello guys! Welcome back to my YouTube channel Subscribe and like and tudo mais Tamo junto, bora lá rapaziada Amigos, tô aqui com o fone de ouvido Não sei se vocês já conhecem a técnica do fone de ouvido Mas eu vou tá explicando aí como é que funciona Você vai tá colocando o fone de ouvido na gaiola da sua ave, tá? O importante é tá funcionando ambos os lados Você pendura na gaiola e deixa no volume mínimo Como é que funciona essa técnica? Você vai colocar o tui-tuí no seu equipamento, né? E você precisa conseguir ouvir a pelo menos um dedo do seu ouvido, tá? Você ouvindo aqui, ó, mais ou menos assim Você já pode colocar na gaiola da sua ave Não é ouvir alto, é prestar bastante atenção Você conseguir ouvir o tui-tuí tocando aqui, tá? Eu encartei um coleiro com essa técnica aqui Foi um filhote, tá? Não tá mais comigo porque eu doei pra um amigo Peguei e presenteei ele Ele tava tentando encartar os coleiros dele Só que ele não conseguia Então fui lá e presenteei ele Merecido, beleza? Então, parceiro Essa técnica funciona muito, tá? Muita gente tem dúvida aí nisso E também tem dúvida se o coleiro terminou a muda de penas Vai parar de tocar o encarte? É meio automático assim Pessoa, poxa, o meu coleirinha entrou e muda Então vou começar a passar o encarte Meu, tem uns 30 vídeos aqui de encarte Vou até deixar a playlist aí no final desse Parceiro Coleirinha ele pega canto a qualquer tempo A qualquer hora É instinto, automático Você passou o canto pra ele Ele vai aprender o canto Independente se seja um tui-tuí Se seja um zel-zel Um terceira nota Se seja um viviti Se seja um cantinho assoviado clássico Que você queira passar Qualquer canto Ele vai aprender Se você não ensinar Ou ele vai aprender o cantinho dele Vai desenvolver um cantinho ali Da natureza dele Que ele se lembrou do seu pai Ou então ele vai aprender um canto De um acurruíra que canta perto Ou algum outro passarinho que canta por perto Ele vai assimilar algumas notas E vai criar o cantinho dele E vai aperfeiçoando Tanto que você vê coleirinha com 3 anos de idade Já tendo um assoviado limpinho A maioria dos coleiros com 3 anos Tem um canto assoviado limpinho Sem passar encarte Sem nada Até na natureza O coleiro ficou 100% adulto Com 3 anos Fez a terceira muda O que vai acontecer com ele? Vai estar cantando limpinho Você acha que ele aperfeiçoou o canto dele Só na muda de penas? É o tempo né brother? Agora pra gente Que vai passar um encarte Vai tentar vetorizar Desde de pardo O que que é vetorização? Depois eu vou fazer um vídeo específico sobre isso Mas envolve muito Do filhote Desde de pardo Até preto Até tá formado Ele só ouvir aquele canto Sem trocar Sem nada Só aquele canto É o único contato com o canto Da espécie que ele vai ter Então Passarinho não tem como errar Não tem como bagunçar Não tem como Nada disso acontecer Então Coleirinha saiu de muda de penas Continua passando encarte Ah Vagnão E a técnica do fone? Precisa encapar? Cara Vai a seu critério Tá? Eu gosto de encapar Uma capinha Branca Fininha Até uma camiseta Branca Tá? Aquela social serve E Fone de ouvido Aí você vai continuar Passando o canto Pra ele aí Durante uma semana No fone Depois você tira Uma semana E deixa Dois dias Dois dias Sem passar canto Nem na caixinha Nem no fone E só analisa o resultado Você vai ver Como é que ele veio Se ele veio Bem bonito O que que você vai acontecer? Vai continuar passando Brother Continua passando o canto Pra quê? Pra fixar Na mente dele Próximo passo Depois Eu vou tá fazendo Alguns outros vídeos aí Sobre Fixar canto Em coleiro Tá? Fixar Coleiro saiu de casa Saiu pra rua Ele canta diferente É um problema Muito sério aí O pessoal tá tendo Mas é um problema Simples de resolver Eu vou tá te ensinando aí Nos próximos vídeos De encarte Tá bom? Então Se você gostou Deixa o seu like Tá? Quero te adiantar Coleiro Vai passando o canto Independente Se tá imudo ou não Tá? Então Essas dúvidas Sendo solucionadas Muito obrigado Volte sempre E se inscreve no canal Bye Sendo solucionadas Música Música Obrigado.